Música 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 Salve o beato de genio, tu tá bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Alô minha amiga dominga, seu batalho é prima Galinha de Rondô, Maginóia, Iabani, Paulo, Mariana E você tô lembrando, meu amor é assim Agora você tô lembrando Judão é seu dança, o da Bébia e os irmãs estão nos desculpando O seu salvo só tem memória, no reino da glória ele está morando E no reino da glória ele está morando Em Triângulo, Ibiã, Caixá-Lili, Salmão, Caixá-Lili, Salmão Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem O meuELA, Caixá-Lili, Salmão O que você tá entendendo? Bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô de lado, eu tô bem, eu tô bem A folia de cima, no salão tá entrando A folia de cima, no salão tá entrando E hoje é dia de alegria Chega na folia que já estavam girando Trinta dia que passou Pra meu divino eu vou agradecer cantando Pra meu divino eu vou agradecer cantando Eu quero pedir por favor Pra o nosso entrado Pra se aproximando Comida, seu família, nós vamos começar Saudar você de seu nome Você é doido em coroado Amigo, eu e falo que eu lhe vim pra cantar O seu reino é grande de sede Uma boa festa Essa prova é uma boa festa Essa prova é uma boa festa Essa prova é uma boa festa Mas veja um sorte maravilhoso Você é doido em coroado E hoje é dia de alegria A interação do divino É dia de alegria Tô parabenizando É dia de alegria Tô parabenizando Antes de saudar seus irmãos Eu faço a saudação Para os mais veteranos De domingo, eu e falo que eu lhe vim pra cantar Você é doido em coroado Eu e falo que eu lhe vim pra cantar É de Goiânia e Valdar, no momento eu salto Juarez e Rafa Eu salto Juarez e Rafa Bego e Maria, Eca, Eripa e Merta, Lucimária e Rony Salto Beatriz e Janil, que eu posso fazer Eu salto Juarez e Rafa, eu salto Juarez e Rafa Alô, minha amiga domina, sei que tá mostrando, mas eu não vou lembrando Marinoia e Alba, Níferma e Alba, que você não é lembrando Que você não é lembrando Juarez e Rafa, eu vou saudar, a minha ilúcima está nos desculpando Seu sabor mais tarde, né, mora, no reino da glória, ele está morando Muito forte, né, mora, no reino da glória, ele está morando Em Santiago, em Vianca, em Chá, em Vianca, em Chá, em Vista, a Mota Gabrião e Céu, Zé, 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 Zé Vamos sempre, vamos ganhar, um abraço bom dia Nós estamos dedicando Abraço bom dia, nós estamos dedicando Família, Lila, que é mó somente O seu sembante, eu faço um gabinete Vamos lá, Lila, que é de Goiânia, que é de Goiânia É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia Isso é um problema, isso aí Já tem a nossa cara no fundo, velho Ele não tem muita corrida, Lila, que é de Goiânia Ah, que bonito Ei, Guilherme, estamos de fim Estamos de fim, estamos de fim É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia São jovens e Edmil, é Médici, Renato É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia A festa vai ser animada, que foi programada com antecipação A chapa não vai ficar lotada, já tá ajeitada, já é programação Eu salvo o voto de faixante de uma encheveu com animação Emalamolanda É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia Ele vai ser animada, que é de Goiânia É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia Seu Regional e Strando retém-se a de Goiânia Pela Vinha Valdeira e Davi É um abraço bom dia, Lila, que é de Goiânia Coiânia, Lila, que é de Goiânia E o совão bom dia, Lila, que é de Goiânia Não podemos fazer o rio, mas não falta amigo, não deixa a mão na mão Não falta amigo, não deixa a mão na mão Meus parabéns amigo Rafael, por nossa grande consideração Vamos agradecer para a natividade, toda essa comunidade Vem pela dignidade, valoriza essa missão Vem pela dignidade, valoriza essa missão E agora cordialmente, eu salvo os componentes, o giro do outro lado Esse amor é um barrigo, o barrigo, o barrigo, o patrício Sendo encarregado, o barrigo, o patrício E aí, eu salvo o rei de milímetros, o bombeio Meu padre, o barrigo, o barrigo Federico e o barrigo, o abrigo e o imanel Eles tão encarregado, o barrigo e o imanel Eles tão encarregado Andeço parceiro seu, é o jovem Mateus, garoto dedicado Eu salvo o que é que é o Israel Nos viro seu papel, o Sione tá negado O papel, o Sione tá negado Os pratos são o tarreiro e o seu pageiro É José Reinaldo O papel, o dobi Adriano Já tô dedicando Seu aprendizado É tão bonito até criança Dando importância e sendo incentivado Eu sinto uma alegria pura Viva a fome dela certa Pelo pai eterno São abençoados Pode ver de Juliano Já tá ajudando Quando a vontade Já tá ajudando Quando a vontade Tem que, mocinha, mais beleza Neto, com certeza Estão animados Se a gente vai te animir O pano é que é meu dia Se a gente vai te aliviar Se a gente vai te aliviar A galera de Pindar A meu pessoal das pães Ali no povo A galera da Carta Rosa A mais de Manop E no Monte do Car A mais de Manop E no Monte do Car De proteção eu agradeço São panela e peixe De natividade Na chuva e retolução Vindo aí o baião Vindo o ovo do car Vindo aí o baião Vindo o ovo do car Vinte e cinco de julho Eu passo de Santa A mais de 70 a tarde Nem metodal na natureza Quanta no pé Vai dançar o chorado Quanta no pé Música A ornamentação tá linda, por amor divina, é um dom sagrado As acolhidas da gloria, por amor maravilha, Deus é humanizado Viva a família de Onidusão, Jesus te ama, viva, viva Viva a família de Onidusão, Jesus te ama, viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva